Gente, olha a folga dessa pessoa. Eu tô aqui só curtindo a natureza e ouvindo os pássaros cantar. Tem coisa melhor na vida do que isso? Não tem. E olha quem está aqui comigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fala oi, nega. Oi, mamãe. Ela tá aqui sempre quando a gente vem aqui pra rede. Ela tem que vir também. Viu como ela tem vergonha? Ela já correu da câmera. Olha lá. E hoje eu estou aqui pra responder uma tag. Por isso que eu estou aqui tão à vontade, que eu estou no meu spa e tal. Eu quero agradecer imensamente a Maria Cristina, que ela me tagueou. Maria Cristina, amada, não tinha esquecido, viu? Beijo enorme pra você. Você sabe que você é minha diva. Vou deixar a fotinha aqui da Maria Cristina, pessoal. Se você não conhece a Maria Cristina, corre lá no canal dela. Pensa numa pessoa iluminada, uma pessoa maravilhosa. Eu amo a Maria Cristina. Maria Cristina, um abraço bem forte mesmo. Que Deus abençoe você. Quero mandar um beijo também enorme pra Sandriele. A Sandriele foi quem criou essa tag. E eu estou com ela aqui. E vamos lá responder as perguntinhas. No cabelo, você usa touca quando está com creme. Gente, aqui é muito quente. Então, dispensa a touca. Porque se eu colocar uma touca, aquelas touquinhas de plástico, sacolinha, sei lá o que, nossa, vai cozinhar os neurônios. Então, eu não uso nada. Eu só coloco o creme e tiro rapidão, porque senão o cabelo fica muito cebado. Você prefere fazer em casa ou no salão? Spa. Você prefere fazer em casa? Com certeza em casa. Aqui na nossa comodidade é muito melhor. Eu, particularmente, não gosto de salão. É muito cheio, você perde muito tempo ali. E eu não gosto. Eu prefiro aqui em casa mil vezes. Quando você está reagindo a algum produto, o que você faz? Bom, às vezes eu passo, sim, o creme no cabelo e aí eu vou arrumar a casa, vou ler comentários, vou... É sempre ter um monte de coisa para fazer, mas geralmente eu não deixo, por exemplo, produtos no cabelo, eu não deixo reagir muito. Às vezes, quando eu passo uma máscara, essas máscaras, argila, aí até que demora mais um pouco no rosto, que eu tenho que esperar secar e é coisa demais para fazer, mas eu sempre vou ou fazer janta ou arrumar a casa, é assim. Com que frequência você faz um spa? Gente, eu tiro assim, na semana, eu tiro um dia, por exemplo, para arrumar as unhas, que não estão arrumadas. Eu tiro um dia para arrumar as unhas, outro dia para arrumar o cabelo, outro dia para fazer uma esfoliação geral, outro dia para fazer depilação, mas assim, eu nunca tiro um dia inteiro, porque o meu tempo é corrido. Então, eu tiro assim, uma hora, depende do que eu vou fazer, duas horas, então é assim que eu faço. Qual o cheirinho de creme corporal favorito? Bom, o cheirinho de creme, eu amo aquele da Natura, é cereja e avelã, que é o Natura Inverno, eu acho ele uma delícia. E eu também amo o de Andiroba, da Natura. Gente, é muito bom o de Andiroba. Esfoliante é essencial ou pode descartar? Ah, pessoal, eu acho que pode descartar. Eu esfolio, sim, a pele, geralmente eu uso produtos caseiros para esfoliar. E eu quase, para te falar a verdade, eu tenho um esfoliante ali, eu acho que ele está vencido. Agora eu tenho um esfoliante para os pés, que eu uso com frequência nos pés, um esfoliante. Mas corporal, eu prefiro usar esses caseiros. Defina em uma palavra a sensação que te traz nesse momento. Uma sensação? Sensação de paz. Estou aqui bem tranquila, bem light, é paz total. Indique três amigas para responder. Bom, eu quero indicar as minhas amigas Diário Dival, Cristiane Nazário, Sheila Cardoso, Catiúce Coutinho e Karine Ribeiro. E é isso, pessoal. A tag é isso, só isso. Agora eu vou curtir aqui a minha vida, vou tirar uma sonequinha, relaxar um pouco. Um super beijo para vocês, fiquem todos na paz. Deus abençoe. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.